Bom dia! Estamos navegando agora ao norte de Itaúate! Bom dia! Bom dia! O sol começa a nascer aqui na cidade de Itaúate! É giro de Itaúate! É um turno da Itaúate! Os principais pontos cardeais! Norte, Sul, Leste e Oeste! Aqui, Marcelo Abrogi e Fernando Cebranelli! Uhul! E lá está ele! Correndo! Bom dia! Tchau, tchau!